E o nosso canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Poliana Rocha mostrou que o Matheus Vargas veio almoçar com ela e com o Leonardo. O Leonardo fica muito feliz quando algum filho vem visitá-lo e almoçar com ele. A Poliana Rocha também recebeu a visita super especial da cunhada Mariana. Ela não apareceu aqui nos stories da Poliana, mas a Poliana deixou um recadinho pra ela porque ela trouxe uma coisa muito especial que a Poliana Rocha gosta muito. Gente, eu saí agora à tarde pra resolver umas coisas, mas acabou que as coisas não deram certo. Mas tá tudo bem. Eu falo que antes, quando a gente é muito jovem, a gente sai com o intuito e a coisa não dá certo, a gente fica brava, né? Fica possessa e tal. Mas depois que a gente adquire uma certa maturidade, você sai, a coisa não dá certo, você fala assim, não, é porque não tinha que ser. Deus sabe de todas as coisas, né? E assim a gente pensa e assim a gente conforta o nosso coração. E pras pessoas que estão perguntando também se eu não vi o Zé Leonardo hoje, se eu não fui no hospital. Realmente hoje eu não fui, mas a gente tem um grupo aqui. Então toda hora atualiza como que ele tá, como que a Virgínia tá. Hoje eu resolvi ficar mais aqui na minha, eu e o Léo mesmo, porque ela tá sentindo dor. Então é o momento dela, com ela mesmo. O Zé Felipe tá lá, como um ótimo pai, dando toda assistência. Enfim, mas amanhã nós vamos encontrar, eu vou cheirar meu príncipezinho, vou dar um beijo na Vino, Zé, com todo carinho do mundo. Gente, hora do papá, Teteus hoje veio almoçar com a gente, tava com saudade. Meu amorzinho chegou do futebol e com fome, massinho e lute, fez uma comidinha gostosa. Para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso. Apaixonada na conserva de berinjela que minha cunhada faz. Pra mim só existe ela que faz uma conserva tão boa. E ela fez e me trouxe hoje de presente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque tem um cheiro que vocês não tem noção. E além de tudo, esse pãozinho aqui integral que ela também fez.